Já estamos de volta. Vamos ouvir Cavalo Preto, de Oneio de Bertucci com o Delcio Tavares e o grupo Mate de Esperança. Viva Bombaixa, de Leonardo com o Clóvis Mendes. Eu sou o Bagual, do Fernando Souza e Juliano Gomes com o Joca Martins. Fui passear lá na cidade, no meu preto marchador. Dei uma volta na praça e uma moça me chamou. Me bebendo ao Cavalo Preto, oito mil cruzeiros dou. Sei que é de um gaúcho, gaúchinha também sou. Não vendo o Cavalo Preto, não tenho ele pra negócio. Não há lucro, não empresto, com ele não tenho sócio. Não há prata e não há ouro, que consigam dar o divórcio. Se eu vender o Cavalo Preto, depois eu sinto o rei moço. Cauchinho, gaúchinho, aperte bem minha mão. Me bebendo ao Cavalo Preto, que eu te dou meu coração. Cauchinho, gaúchinho, aperte bem minha mão. Me bebendo ao Cavalo Preto, que eu te dou meu coração. Peguei na mão da gaúcha, nunca vi mais delicada. Puxei ela pro meu lado, cê chegou toda corada. Olhei nos seus olhos meigos, naquelas faces rosadas. Hoje leva o meu Cavalo, ele não tem custa nada. Mas o amigo, Gil, você apaixona e vai entregando o Cavalo, Gil? Mas é assim mesmo, pra uma preta bonita, eu fico a gente não faz essa coisa. Vem meu preto, dê presente, arranjo outro, um se puder. Entreguei pra gaúchinha, ela passa o que quiser. Agora que eu vivei, meu fraco todo é mulher. Meu cavalo, dê presente, comei pra casa de a pé. A pé é apaixonada, derramando o amor pela janela. Que é beleza? Diz que o amor é lindo, cego e surdo. Cauchinho, gauchinho, faça um rancho pra nós dois. O teu cavalo vai hoje, teu coração vai depois. Cauchinho, gauchinho, faça um rancho pra nós dois. O teu cavalo vai hoje, teu coração vai depois. E assim termina mais uma história de amor com um final feliz, né Gil? Cauchinho, gauchinho, que alvo. Cauchinho, gauchinho, que alvo. Aplausos. Os cristãos batiam cascos, os mouros se defendiam Espadas, lanças cruzadas traçavam rumos na história Os orientais ostentavam calças largas que traziam Mais leves as cavalgadas na derrota ou na vitória Era bombacha chegando para Gáudio do Campeiro Que cavalou os potreiros, laçando, fazendo a parte Na bailanta, fora de arte, jogo de osso carqueado Era mestre domingueira, feita de brilho ou riscado Viva a bombacha, tchê! Viva a bombacha! Não interessa se faz frio ou sol quer racha Viva a bombacha, tchê! Viva a bombacha! Não interessa se faz frio ou sol quer racha Foi depois da grande guerra, me falou um castelhano E a bombacha foi usada pelos gaúchos campeanos Historiadores da terra garantem que o nobre pano É uma herança legada por beduinos aragãos A verdade é que a bombacha é de muitos continentes Mas foi com nossos valentes que ganhou notoriedade Uniu o campo, a cidade e a juventude do Pampa Restando uma nova estampa, raízes e liberdade Viva a bombacha, tchê! Viva a bombacha! Não interessa se faz frio ou sol quer racha Viva a bombacha, tchê! Viva a bombacha! Não interessa se faz frio ou sol quer racha Tá bonito, meu faço-fum! Foi depois da grande guerra, me falou um castelhano Que a bombacha foi usada pelos gaúchos campeanos Historiadores da terra garantem que o nobre pano É uma herança legada por beduinos aragãos A verdade é que a bombacha é de muitos continentes Mas foi com nossos valentes que ganhou notoriedade Uniu o campo, a cidade e a juventude do Pampa Restando uma nova estampa, raízes e liberdade Viva a bombacha, tchê! Viva a bombacha! Não interessa se faz frio ou sol quer racha Viva a bombacha, tchê! Viva a bombacha! Não interessa se faz frio ou sol quer racha Viva a bombacha, tchê! Viva a bombacha! Não interessa se faz frio ou sol quer racha Viva a bombacha, tchê! Viva a bombacha! Não interessa se faz frio ou sol quer racha Aplausos Santana, amiga Santana Santana, do ponto de caixa d'água Quando cruzo no paveto Pago que amei no gelado Santana, minha Santana Santana, do bato vão Mantenha na época O gaúcho que fogou o causador Eu sou vagoa Eu sou vagoa Eu sou vagoa Nascer no meio do campo Dentro do coxo de sá Eu sou vagoa Eu sou vagoa Nascer no meio do campo Dentro do coxo de sá Eu sou vagoa Eu sou vagoa Santana, minha Santana Do pinga e do momoso Tá pensando as fronteiras Que ali já fosse impuso Santana, minha Santana Eu sou vagoa Da cordona Vagoa Do Leonel e do Cardoso Que são vagoas Eu sou vagoa Eu sou vagoa Eu sou vagoa Nascer no meio do campo Dentro do coxo Quer ver? Eu sou vagoa Eu sou vagoa Nascer no meio do campo Dentro do coxo de sá Sou o meu grito Vagoa De caixa d'ávez É ali que eu me desvio! É ali que eu me desvio! Para encerrar o bloco, Paulo Silva, o Jorge e o Maicon O que que eu apresento? Deu fumando ausências Deu fumando Música Busquei por teu sorriso claro Chamei por teu nome mil vezes em vão É muitos invernos ao pé do morralho Defumei ausências no fogo de chão Chamei pela madrugada Lá fora nem rastro de alguém pra escutar Um dia uma estrela cruzou na janela Trazendo notícias que ias chegar Passei com açúcar na sala do rancho Enxaguei a cuia para te esperar Chegando viestes pra baixo do ponte Em meus sonhos antigos comecei a cantar E desde esta feita não me reconheço Não sei se mereço amar e sorrir E as pinças de gala são os teus carinhos Que abrem caminhos pra eu prosseguir E as pinças de gala são os teus carinhos Que abrem caminhos pra eu prosseguir Não sei se mereço E as pinças de gala são os teus carinhos E as pinças de gala são os teus carinhos Que de água são os teus carinhos Passei uma sobra na sala do monstro Enxaguei a punha para te esperar E quando vieste esse trabalho do monstro Em meus sonhos antigos comecei a cantar E desde esta feita não me reconheço Não sei se mereço amar e sorrir Minhas puxas de gala são os teus carimbos Que abrem caminhos pra eu prosseguir Minhas puxas de gala são os teus carimbos Que abrem caminhos pra eu prosseguir Chegamos ao final de mais um bloco Vamos para o terceiro intervalo do programa E já vou... Minhas puxas de gala são os teus carimbos Minhas puxas de gala são os teus carimbos